O Adávio diz, eu vi sete castiçais, todo que eu ouvi, aquelas lâmpadas acessas. E ele perguntou para o anjo, o que é isso? Ele disse, isso aí são, essas lâmpadas são os sete Espíritos de Deus enviados sobre toda a terra. Ninguém escapa no olhar do Espírito Santo. Não tem como. E eu vou dizer um negócio, ele está passando em revista o exército dele aqui essa noite. E como eu gosto de pregar na língua do vovó, vou falar na língua de todo mundo, vai entender ele. Ele está olhando de mamãe na casa do campo, de zero a cem. Não escapa pastor, não escapa emprego. Não tem esse negócio da gente ter gravado e ser melhor do que os outros. Se tem alguém aqui que não está no centro da vontade dele, o Espírito Santo está te soldando, querido. E ele não veio aqui para te ser, não vai te matar, não. Hoje, dentro da palavra, meu Deus manda dizer, se tiver um certo, não tem milagre. Se tiver vontade de receber, tem presença. Ele está nessa casa e você vai chacalhar as escrituras aqui essa noite.